De volta, pessoal, eu estou de volta. Olha quanta coisa sobre a Reforma Trabalhista, né? Não acaba nunca, muita coisa mesmo. Mas vamos lá, vamos procurar aqui, explorar tudo aquilo que a Reforma Trabalhista trouxe como novidade para 2017, novembro de 2017, tudo aquilo que então a Reforma Trabalhista mudou na CLT em diversos temas do direito material do trabalho. Já estudamos direito processual, olha quanta coisa agora em direito material, né, gente? E aí, mais um tema na lousa, olha que bonitinho aí, compensação de jornada de trabalho. Eita, vamos lá, mais um tema comigo, Roberto Conceição. Já enjoou de mim? Ainda não, né? Está à noite aí, muita gente fala, eu passo à noite com o Negão, opa, brincadeira, né? Vamos lá, você está comigo aí pela madrugada, à tarde, à noite, eu sei que você está bem cansado, mas vamos lá, tem algumas coisas para a gente ver ainda sobre a Reforma Trabalhista. Temos ainda algumas coisas e coisas bem interessantes. Vamos falar de compensação. Bom, você sabe que existe a compensação semanal, a compensação mensal, e temos a compensação do famoso banco de horas, né? Veja, o que mudou da Reforma Trabalhista? Mas antes, vem comigo aqui, antes da reforma, como que era a compensação? Bom, a compensação, eu posso ter a chamada compensação semanal. Aquele acordo individual, patrão e empregado. Patrão e empregado pode fazer um acordo de compensação semanal. Ou seja, ele trabalha uma hora a mais na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quatro horas a mais, né? Segunda, terça, quarta, quinta, para não trabalhar ao sábado. Isso é permitido? É. Sem problema. Chamada jornada inglesa. Você não estudou isso ainda? O curso regular? Estuda comigo lá. Você vai ver que eu explico direitinho para você, bem detalhado. Bom, jornada inglesa é permitida? Trabalho segunda a mais, terça uma hora a mais, quarto uma hora a mais, quinto uma hora a mais, para não trabalhar no sábado. Porque a compensação é isso. Você trabalha horas a mais em um determinado dia, para trabalhar horas a menos em um outro dia. Existe também a jornada espanhola. É, tem também a compensação espanhola. Onde ele trabalha as oito horas normais, de segunda a sexta, e sábado ele trabalha oito, totalizando 48 horas em uma semana. Na outra semana ele trabalha oito horas normal, de segunda a sexta, e não trabalha o sábado, quarenta horas. Então entre uma semana e outra, são as quarenta e quatro horas. Então não ultrapassa as quarenta e quatro horas semanais, que é a jornada constitucional, a jornada tradicional. Isso é a compensação semanal. Essa compensação pode ser feita por acordo individual, o patrão empregado. Só que essa compensação, ela tem que ser uma compensação escrita. Tem que ser por escrito, tem que ser formal, tem que formalizar essa compensação. O empregador assina e o empregado assina. Tem que ter essa formalidade. Roberto, antes da reforma, e se não tiver essa formalidade, o que acontece sem essa formalidade? Aquelas horas que ele fez para compensar o sábado, ele não ganha como hora extra, porque ele compensou. Mas se não tiver preenchido as formalidades, o que ele recebe? O adicional de cinquenta por cento daquela hora que ele compensou, ele não recebe hora extra. Mas ele recebe o adicional de cinquenta por cento. Um plus, porque aquela compensação estava de forma errônea. Não obedeceu o que está previsto na CLT, que tem que ser escrito, o artigo cinquenta e nove. Acordo individual tem que ser escrito. Muito bem. Qual outra compensação que nós temos, Roberto? A compensação anual, o banco de horas. Antes da reforma, antes da reforma, antes da reforma, banco de horas só poderia ser instituído por convenção ou acordo coletivo. Preciso de uma convenção ou de um acordo coletivo para estabelecer o banco de horas. Não poderia ser por acordo individual. Não. Banco de horas só através de uma convenção ou de um acordo coletivo. E se não tivesse uma convenção ou acordo coletivo, lá do cinquenta e nove, parágrafo segundo da CLT, e se eu não tenho um acordo ou uma convenção coletiva, aquele banco de horas é considerado nulo. Não posso considerar aquele banco de horas. Aquele banco de horas não tem validade. Não seguiu as formalidades legais. O empregado pode pleitear hora extra. Porque é um banco de horas que não seguiu o que estava previsto no artigo cinquenta e nove, parágrafo segundo. Tudo isso antes da reforma. E agora, com a reforma, como que fica, Roberto? O acordo individual, aquele acordo semanal, jornada inglesa, jornada espanhola, ou até alguma compensação mensal, pode ser verbal. Não precisa mais ser escrito. Pode ser verbal. Pode ser tácito. É, até tácito pode ser esse acordo. O empregado, ah, eu vou ficar uma horinha a mais, o empregador não falou nada. Aí ele pega e compensa um sábado, o empregador também não falou nada. Tácitamente é válido? É. Agora, com a reforma, é válido a compensação tácita. E o banco de horas, Roberto? Agora o banco de horas pode ser por acordo individual, o patrão e o empregado. Com a reforma trabalhista, o patrão pode estabelecer um banco de horas entre ele e o seu empregado. O empregador pode fazer isso. Mas tem que ser acordo escrito. Tácito não. Banco de horas não pode ser tácito. A compensação semanal e mensal pode ser tácita. Pode ser tácita, pode ser verbal, pode ser escrito. Agora, o banco de horas, a compensação tem que ser escrito. Mas pode ser por acordo individual, o patrão e o empregado. Não necessariamente mais precisa da chancela do sindicato, através de uma convenção ou um acordo coletivo. Bom, quando eu falei pra vocês aqui antes, antes da reforma, se não seguisse as formalidades, ele recebia, o recebe 50% daquelas horas que ele trabalhou e compensou. Beleza. O que mais, Roberto, acontecia aqui? Se esse camarada fazia hora extra habitual, antes da reforma, fazia hora extra habitual, descaracterizava o acordo de compensação. Então, além de ele compensar uma hora a mais por dia, ele realizava também uma hora a mais, a título de hora extra. E aí, o que acontece, Roberto, se ele faz uma hora a mais todos os dias? Descaracteriza o acordo. Lembra que ele trabalha uma hora a mais, segunda, quinta, pra não trabalhar no sábado? Se não seguir as formalidades, ele recebe 50%. E ainda, se ele tiver hora extra habitual, descaracteriza também. Duas formas que descaracterizam o acordo. Quando não seguia as formalidades, ou se ele tivesse hora extra habitual. Duas situações descaracterizavam o acordo. De novo, se ele não cumpria as formalidades, porque o acordo só escrito, antes da reforma, só escrito. Então, se não foi escrito, descaracteriza o acordo, recebe 50% das horas que ele compensou. Ele não fez hora extra, não dilatou a jornada de 44 horas. Ele compensou, mas ele recebe 50%. Outra questão que descaracteriza o acordo, anota aí. Quando o empregado fazia hora extra habitual. Além de compensar, ele fazia uma hora extra todos os dias. Descaracteriza o acordo também. O patrão já fez um acordo para ele trabalhar uma hora a mais, e agora ainda tem o empregado que faz hora extra. Então, hora extra habitual descaracterizava o acordo. Aquelas horas que ele compensou, ele recebia 50%. Não recebia hora extra, porque ele compensou. A hora extra que ele realizou, ele recebe a hora extra mais 50%. Isso antes da reforma. E agora, Roberto? Com a reforma, a hora extra descaracteriza o acordo? Não, não mais. Não mais. Era o que nós tínhamos na súmula 85, essa regrinha. E aí, o que trouxe para a reforma? A súmula 85. A súmula 85 dizia que a hora extra descaracterizava o acordo. Agora, esse item da súmula 85 cai, e a hora extra habitual não descaracteriza mais o acordo. E a súmula 85 também dizia, diz, na verdade, Olha, se não seguir as formalidades, não seguir as formalidades, vai receber o adicional. Vai receber o adicional. Só que agora, não tem mais formalidade. Pode ser até tácito. Vamos dar uma olhada aqui como ficou a regra da compensação de jornada? Antes, antes da reforma. Vem comigo. Antes, antes da reforma. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente a duas horas. O que ele fez? Ele mudou de horas suplementares para hora extra. Olha o 59 depois da reforma. Duas horas extras. Mediante acordo escrito. Aí aqui ele colocou acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Tudo bem. Antes da reforma, ele falava que era 20%. Não se aplicava porque a Constituição traz que no mínimo 50% a hora extra. Então ele replicou aqui o 50%. Então corrigiu esses detalhes aí no artigo 59. Até aí tudo bem, né? Parágrafo terceiro. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador juiz ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Como ficou? Na hipótese da rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo segundo e do parágrafo quinto desse artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração. Então se fez a compensação, mas não descansou, não compensou, vai receber como hora extra. Parágrafo quinto. O banco de horas que trata o parágrafo segundo desse artigo, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de quantos? Meses, seis. Era de um ano. Agora são seis meses. Antes da reforma, um ano. Pós-reforma, agora seis meses. Roberto, pode ter banco de horas com prazo maior? Pode. Lá no 611-A, você vai observar que através de uma convenção, um acordo coletivo, o banco de horas poderá ser de até um ano. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, acordo individual tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Então, no mesmo mês, eu posso estabelecer um acordo tácito. Tácito. Tudo bem, gente? Acordo tácito. Ufa! Bastante coisa, né? Então, esses foram os dois pontos mais importantes que a reforma trouxe no que tange à compensação. Tem uma jornada 12 por 36, mas eu vou falar dessa jornada 12 por 36 num bloco extra que eu vou gravar para vocês, tá bom? Vamos ficar com essas duas jornadas aqui. A jornada, a compensação mensal, compensação de jornada mensal, que essa pode ser, tácito agora é a grande mudança, e também a compensação, a compensação banco de horas, que pode ser de forma escrita, e não mais através da convenção, acordo coletivo. Deixa eu ver aqui, eu separei mais uma coisinha aqui para vocês. aqui, ó, 59. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal, diária, se não ultrapassada a duração semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, quando, antes da reforma, o empregado, o empregador não cumpria as formalidades, o que ele recebia? Ele recebia, quando não dilatada a semana, a semana fechou 44, ele trabalhou mais segunda, terça, quarta e quinta, mas no sábado, ele não trabalhou, não dilatou a semana, mas foi feita de forma informal. Informal. O que que acontecia? Ele recebia hora extra? Não, porque ele compensou. Recebia só o adicional. Sumo 85. E ela trouxe a Sumo 85 agora, o legislador trouxe a Sumo 85, parte dela aqui, ó. Então, olha lá. Não atendidas as exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal, diária, se não ultrapassada as 44 horas semanais, né? Sendo devido apenas o respectivo adicional. Beleza. Agora, só o adicional. Só o adicional. Descaracteriza o acordo, mas recebe só o adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extra habituais, agora a súmula foi contrariada e modificou aqui, porque na Sumo 85 fala que a compensa, a hora extra habitual descaracteriza o acordo. Descaracteriza. Agora ele está dizendo aqui, ó. A prestação de horas extra habitual, não! Não, não, não. Não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Fechou? Vamos falar do intervalo intra-jornada, mais o nosso próximo bloco. É rapidinho, eu já volto. Tchau. Tchau.